Dia 16 de outubro é o dia mundial da alimentação e como que vai a sua alimentação, hein? Na sua família. A Patrícia Piazza preparou uma reportagem pra gente e vai mostrar quais são os benefícios de uma dieta saudável. Aos 61 anos de idade, Cleusa esbanja a saúde, mas nem sempre foi assim. Na minha adolescência eu comia mal, tipo assim, eu comia uma pizza, eu tomava um litro de sorvete. Hoje, a contabilista alia uma boa alimentação à prática de exercício físico. Eu faço pouca ingestão de produtos industrializados, eu procuro não abrir muita embalagem. A minha alimentação é mais à base de frutas e atividade física de 5 a 6 vezes por semana. Paulo está tentando fazer o mesmo, mas confessa que na correria do dia a dia é difícil comer bem. Pela minha rotina corrida, eu deixei o trem desleixar um pouco. Agora eu estou correndo atrás do prejuízo. Quem também está na busca por uma boa alimentação e melhor qualidade de vida é o Haroldo e a Kellen. Como que é a sua alimentação no dia a dia? Pode ser bem melhor, ela pode ser bem melhor, mas a correria do dia a dia a gente acaba omitindo algumas coisas. Mas a gente vem tentando, né? Uma das atividades que a gente faz é essa. Então, de manhã, passear com a princesa, com a família. Durante a semana eu como mais de regrado, né? Levo o almoço para o trabalho, então levo uma saladinha. Para no final de semana a gente poder ficar mais tranquilo, dar aquela escorregada que ninguém te ferra. Na rua, a gente veio direto aqui para o apartamento de quem entende do assunto. A Karine Lima é nutricionista. Estou vendo aqui que ela já colocou alguns alimentos para a gente. Do que pode, do que não pode, do que às vezes pode, né Karine? Agora, a gente conversou com muita gente na rua que disse que a correria do dia a dia leva essas pessoas a consumirem alimentos ali não tão saudáveis. Agora, sempre é tempo de mudar e dá para poder ajustar, né? Na sua rotina também uma alimentação saudável? Sim, desde que você planeje com antecedência. Então, ir ao mercado, saber o que você vai consumir durante a semana vai te ajudar a planejar as suas refeições. Agora, eu estou vendo aqui diversos alimentos, né? E a gente sempre tem aquela máxima de desembale menos e descasque mais, é isso mesmo? Exatamente. Quando você tem um alimento in natura, você tem ali todas as vitaminas, todos os minerais, nutrientes que vão fazer bem para a sua saúde. Aqui, olha só gente, Douglas, volta para o pessoal a quantidade de alimentos processados. Tudo isso aqui é dispensável? Olha, são alimentos que devem ser consumidos de vez em quando. Não fazer parte da rotina. Tem muitas famílias que usam desses alimentos diariamente, né? Como refeição. E sabemos que são calorias vazias, onde a pessoa vai comer, tem uma alta densidade calórica e não tem nutrientes. Aquela questão, então, da final de semana, posso enfiar o pé na jaca ali ou com moderação? Quando você tem uma alimentação mais natural, o seu paladar, ele não aceita tanto açúcar. Então, fica muito mais fácil você manter a dieta, manter uma alimentação mais saudável. A partir de quando eu preciso começar a ter uma alimentação saudável? Desde a infância vai ficar mais fácil aquela criança que desde sempre consome ali uma alimentação saudável? Ela se adequa a isso na fase adulta? Antes disso. Na gestação, a alimentação deve ser mais saudável possível, porque isso vai refletir no paladar e na saúde dessa criança. Então, a partir do momento que a mãe se alimenta bem, a criança já vai entender que é aquilo lá que ela precisa consumir. Exatamente. Inclusive, a criança se espelha nos pais. Então, tem pai que quer que a criança se alimente bem, mas ele mesmo não se alimenta. E a criança vai olhar como é a sua alimentação e vai querer repetir os seus hábitos. A nutricionista dá um exemplo de como o alimento processado pode ser muito calórico e pouco nutritivo. Uma mulher de 1,60m, 60kg vai ter em média 1.200 calorias de taxa metabólica, quer dizer que é o quanto de caloria ela gasta por dia. Nessa bolacha aqui tem 613 calorias, ou seja, é a metade da caloria que ela pode consumir no dia. Essa caloria é uma caloria vazia, que não tem nutrientes, onde ela vai comer e vai continuar com fome. Então, o que eu recomendo? Com essa quantidade de caloria aqui, você consegue fazer duas refeições saudáveis. Inclusive, um prato com 100g de arroz, com a proteína magra, legumes, feijão e uma fruta de sobremesa, você tem em média 350, 400 calorias. Ela também cita um exemplo de processados não tão nocivos. Aqui a gente tem o milho in natura, ou seja, com todos os nutrientes. Aqui a gente tem esse alimento minimamente processado, que também pode ser consumido. Não é todo o alimento industrializado que é ruim. Um estudo realizado em parceria entre a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Universidade de São Paulo, a USP, e pela Universidade de Santiago do Chile, avaliou o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde. E chegou à conclusão de que eles foram responsáveis pela morte de 50 mil pessoas no Brasil, com base em dados de 2019. Que tipo de problema para a saúde esses alimentos podem causar? Pode causar a obesidade, que já é uma doença, é uma síndrome metabólica, onde você tem alterações hormonais, alterações em todo o seu sistema metabólico. Você pode desenvolver um diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer. No dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Um dia para repensar o que você tem feito para ter uma vida mais longa e com qualidade. A alimentação é a base de tudo. Quando você vai a algum médico, você tenha qualquer tipo de doença, ele vai falar, mude a sua alimentação. E, consequentemente, uma pessoa que treina, ela tende a se alimentar melhor. Então, os dois é o conjunto perfeito. Eu sempre sonhei e falei assim, gente, vou cuidar da minha saúde para ficar mais tempo no mercado de trabalho. E consegui isso, porque hoje eu trabalho numa grande empresa e hoje eu estou com 61 anos. E, assim, eu nunca me afastei para o problema de saúde. É difícil comer bem, né? Com tantas opções que tem hoje em dia, gente. É muito difícil comer bem. Mas a alimentação, ela começa de, desde pequenininha, né? Essa base, provar, dar novos sabores para a criança, poder provar. Não tem essa. Ah, a criança não gosta. Tenta, vai, mistura ali com outras comidas para que a criança tenha um paladar mais aguçado. Conheça vários sabores, várias opções e consiga diversificar e não ficar ali naquele alimento industrial que a gente sabe que faz um mal danado. Ah, um pratão desse de arroz, feijão, carne, farofa. Que coisa deliciosa, né, gente? A comida realmente, ela transforma, traz lembranças e transforma também a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. A comida realmente, ela transforma também a nossa saúde.